Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira 23 de março, agora na Espanha 20 horas e 20 minutos, no Brasil 16 e 20 da tarde. Vocês vejam que aqui no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente deu um beijinho na Laura e depois foi praticamente estressar a penúltima upper, quase pegou a upper. Vocês vejam que a volatilidade está respeitando exatamente a espessura da banda de VWAP semanal, então agora a gente vai ficar provavelmente desenhando uma subfigura triangular aqui para depois retomar a nossa pernada, agora eu vou pular para o diário, em direção a 30 mil dólares. Aquele doji que estava ameaçando ficar vendedor acabou que criou um candlezinho comprador, chegou a ficar com o corpo real mais extenso, chegou a fazer, fizemos na máxima hoje 28.750, agora recuou para 27.870 e no intraday a BTC foi para VWAP. Como é normal acontecer, a gente fez um padrão cabeça de Bart invertido, que é um padrão típico do mundo cripto, desceu de forma muito agressiva por conta do discurso do Jeremy Powell e o aumento de 0.25 nas taxas, fez o cabelo do Bart e depois subiu. O padrão Bart Simpson agora é bem provável que a gente se desdobre numa cunha triangular para depois retomar a nossa pernada impulsiva em direção a 30 mil dólares. No gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente consegue ver claramente que a gente segue esgarçando a upper. A BTC nem incursionou para dentro do canal de Keltner nessa corretiva, ou seja, o ímpeto comprador segue muito violento com as três linhas do canal de Keltner agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade esverdeada também não ostenta uma espessura relevante que poderia indiciar um retorno do ativo em direção à nuvem. O ativo só vai buscar a nuvem quando a espessura dela alcança dois quadrantes e aí a força gravitacional acaba sugando o preço em direção à nuvem. Enquanto a nuvem estiver investigando a faixa de justiça do preço, ainda com as linhas muito agressivamente apontadas para cima, segue o game, segue a inércia da pernada impulsiva. O Intraday ficou bonito, deu bons trades hoje e na Seara Fática, Ducon, o infame fundador da Terraform Labs, foi preso em Montenegro. Ducon, o fundador da Terraform Labs, que estava foragido por vários meses, desde o colapso de 40 bilhões de dólares do ecossistema Terra Luna, em maio, foi preso pela polícia local em Montenegro, um país balcânico. E a BTC apagou as perdas do FED, enquanto traders agora começam a vislumbrar uma meta de 40 mil dólares para a BTC. 40 mil numa onda 3, né? A gente está numa onda 1, que vai levar ela para 31, talvez 32, pelo menos 30 mil vai bater. Depois uma onda 2, que deve fazê-la acumular ali perto de 28 mil. Depois, numa onda 3, com certeza vai buscar algo até acima de 40 mil. Vamos ver como vai se desdobrar. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Finlândia assinou a lei local finlandesa que permite a sua entrada na OTAN, a Organização Militar Ocidental. Na medida que a adesão desse país escandinavo à OTAN vai se aproximando, o Kremlin falou que isso não vai ficar sem resposta. Lembrando que a Finlândia guarda uma grande fronteira terrestre com a Rússia. Ou seja, isso aqui pode aumentar as tensões no imbróglio russo-ucraniano e no imbróglio geopolítico global como um todo. E o CEO do TikTok, nesse momento, está prestando depoimento perante o Comitê de Comércio da Câmara Federal Norte-Americana. Sho Shen, CEO do aplicativo, está respondendo uma série de perguntas, inclusive aquelas relacionadas à possível problemática de segurança nacional envolvendo o TikTok, se efetivamente teria ou não efeitos nocivos sobre crianças. Enfim, a China diz que se opõe firmemente a uma venda compulsória do TikTok para empresas, para corporações ou empresas de fora da China. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora à tarde, militares chineses reportaram que avisaram, alertaram e expulsaram um destroyer norte-americano do Mar do Sul da China. O USS Millions teria invadido águas territoriais no Mar do Sul da China e foi alertado e expulso daquela localidade onde ele se encontrava. Num comunicado dessa quinta-feira, o Comando de Teatro Sul do Exército de Libertação do Povo Chinês disse que o USS Millions, um destroyer de mísseis guiados, teria invadido águas territoriais ao redor das ilhas Paracel. Enfim, essa conformação geopolítica global está muito estressante. O mundo está à beira de uma hecatombe nuclear. A BTC basicamente foi visitar a VWAP depois de uma ampla pernada impulsiva hoje que devolveu toda a queda do Fed, fez o padrão cabeça de Bart, foi prestar continência para a VWAP para aliviar os osciladores que estavam absolutamente sobrecomprados com esse Sputnik aqui que levou ela para R$ 28.750. Agora ela vai ficar acumulando aqui na altura da VWAP para depois se desdobrar na nossa pernada em direção a R$ 30.000. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus e até amanhã. Grande abraço.